A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia lançou nesta terça-feira, por meio de uma live, o programa Volta ao Novo, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e o Governo do Estado. O objetivo é o desenvolvimento de competências socioemocionais no contexto da pandemia e do retorno às atividades presenciais. Quero desejar a todos vocês que estão nesse limiar que a gente possa, de fato, obter sucesso. Principalmente o sucesso que nós queremos, que é o ensino e a aprendizagem. Atingir as nossas metas, nos ajuda a nos relacionar interpessoalmente com as pessoas, isso é importante, a ter tomada de decisão, nos coloca, de fato, numa linha importante para poder trabalhar. Eu comigo, eu com outro, mas eu com o mundo. E esse, de volta ao novo, nos permite poder, de fato, levar a todos os funcionários, a todos os professores, coordenadores, a toda a CEMECT, de fato, como eu posso lidar com isso, o que eu posso fazer para melhorar tanto a minha saúde física, a minha saúde mental, como também as minhas relações sociais. A proposta do programa é apoiar as secretarias municipais, através do compartilhamento de conhecimentos, realização de encontros, a fim de transformar a educação por meio de atos de reflexão e educação, como, por exemplo, ensinando a lidar consigo mesmo, lidar com os outros e lidar com os desafios. Nós temos em Caxias a oportunidade de discutir, de ampliar essas discussões a respeito das macrocompetências e, a partir delas, das competências socioemocionais. Então, são inúmeras as competências socioemocionais e todas essas discussões, a gente vai apresentar alguns dados, eles têm uma relevância científica porque eles são baseados em fatos, né? Eles existem em uma pesquisa que ele ancora toda essa discussão. O programa, além da formação de educadores, tem a proposta de ser levado às escolas e, por isso, busca junto aos educadores que eles estejam abertos às mudanças em suas práticas e dispostos a aprendizados novos. Mas que elas se tornem práticas, né? Na sala de aula, nas escolas. E aqui, nós já fomos apresentados inicialmente, né? Quem serão os responsáveis, né? No qual eu sou uma das multiplicadoras aqui do município e faremos esses momentos de formação. Queremos agradecer ao governador do estado por inserir nosso município nesse programa. Queremos agradecer o Instituto Ayrton Senna por tantas iniciativas e por esta iniciativa que nós apresentamos agora. Obrigado.